Ícaro Miguel Sigilão dos Santos, 2 anos. Davi Souza Rodrigues, 13 anos. Mário Neto Lourenço, 1 ano. Kevin Lucas dos Santos Silva, 6 anos. Karina Sobral de Souza, 9 anos. Esther Vitória de Melo Pires, 5 anos. Lourenço Palinhas, 14 anos. Juan David Souza Faria, 11 anos. Rafael da Rocha Vieira, 10 anos. Maria Eduarda Carvalho Martins, 9 anos. Esther de Assis Oliveira, 9 anos. Jennifer Luz Silva de Souza, 12 anos. Lourenço Samuel Nunes Dutra, 11 anos. Ian Gabriel Marques, 12 anos. Djalma de Azevedo Clemente, 10 anos. Tiago Menezes Flauzino, 13 anos. Eloá Passo, 5 anos. Esses meninos e meninas sofreram morte violenta desde que Cláudio Castro tomou posse como governador do estado do Rio de Janeiro, em maio de 2021. Quase todos mortos por bala perdida. Crianças pobres, moradoras de comunidade. Perguntamos ao governador do estado do Rio de Janeiro, quantas famílias das vítimas foram socorridas pelo governo do estado. A autoria desses assassinatos foi elucidada. Os culpados foram punidos. O que o seu governo trouxe de novo para a gestão da segurança pública do estado? Por fim, uma questão que todos, poder público e sociedade, devemos considerar. Como será o dia dos pais, do pai da menina Eloá, de apenas 5 anos de idade, morta por bala perdida dentro de casa, numa favela da Ilha do Governador?